Bom, produção de texto, última aula de hoje, vou poder descansar no final de semana, né? Se não fizer na sexta, não vai descansar, não vai precisar. Vamos lá, vamos trabalhar o calendário, calendário na fase do dedo, vamos lá. Aqui, ó, presta atenção, nós vamos, vocês lembram que a gente já trabalhou esse cartaz lá na nossa aula de matemática? Que a gente viu o número do mês, o nome do mês e a quantidade de dias, nós temos perguntas assim aqui no livro, ó. Vou ler pra vocês que está aqui por embaixo. Aí no livro de vocês tem o calendário do mês de dezembro, tá? Vamos lá, ó, dezembro. Aí vem o calendário todinho, o último dia de novembro, começou dezembro. Aí vem aqui, ó, dia 2 foi o último dia de aula, dia 9 foi a entrega dos resultados, né? Foi a caminhão, isso aí é de uma escola, não é da nossa, tá? Dia 12 é aniversário da Fernanda, dia 24 festa de família, aí vem Natal, viagem de ano novo. O calendário tem como função orientarmos a respeito da organização do tempo, para que possamos planejar a nossa vida e as atividades. Independentemente de onde o calendário apresenta-se, seja um calendário físico, impresso em folha de agenda ou no caderno, um celular ou disponível na internet, seu formato, ou seja, a disposição dos meses e dias da semana é sempre o mesmo. Os calendários possuem ainda características bastante específicas, como o nome dos meses, abreviados ou não, datas comemorativas, locais e nacionais, o início e o final das estações do ano, e por vezes as fases da luta. Beleza! A luta já que é que você é um calendário, né? Então, vamos lá. Ligue cada uma das abreviações a um número correspondente, que é o número 1, na página 20. Aí nós temos aqui, ó. Jão de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho. Tá vendo que tá abreviado, ó. Só o único nome que tá entretenido mais é que ele não tem que se abreviar. Aí aqui nós temos 5, 1, 4, 6, 2, 3. Aí aqui na frente vem. Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Aí vem 8, 12, 7, 9, 10 e 9. Aí nós vamos ligar, ó. O mês, que dá abreviado lá, ao número que ele representa. Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. Maio, 5. Junho, 6. Julho, 7. Agosto, 8. Setembro, 9. Outubro, 10. Novinho, 11. Dezembro, 12. São os meses do ano. Número 2. Quais são os meses que tem 31 dias? O ano tem 12 meses. Você não vai levantar o número dos meses aqui, tá? Fazer só os quadradinhos. Pra gente marcar aí que você possa correr. janeiro, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, vamos lá. Quem tem 31? Janeiro, março, 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 maio, julho, agosto, outubro, dezembro. Então, vamos lá. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro. São os meses que tem 31 dias. Letra A, né? Letra B Em quais meses as pessoas com quem você mora Comemoram o aniversário? Você também Então é uma resposta pessoal Você vai preencher Você vai marcar o mês que as pessoas Na sua casa faz aniversário A tia tem uma pessoa em cada mês Marca todos os meses No mês que vem faz aniversário marcado, né? Letra C Em que mês ficamos? Janeiro Março Abreio Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Qual mês que nós estamos? Aqui, ó Junto, hoje, hoje e último O mês é hoje Quem é o mês hoje? Agosto Então nós estamos No mês de agosto Tá bom? Aqui Vamos lá Para a letra D Quantos dias tem este mês? Aí tem aí, ó Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Agosto tem trinta e um dias Ó, a gente marca aqui Semana Segunda Segunda, terça Quarta Quinta Sexta E sábado Vou pegar aqui, ó Vamos lá Ó, pra gente responder aquela questão lá O mês de agosto Começou no sábado E vai terminar aqui na segunda Ó, dia primeiro E dia trinta e um A gente vai marcar a resposta lá Ó Que a pergunta aqui é a seguinte Em que dia da semana o mês começou? Começou No sábado Tá? E vai terminar Na segunda Letra F Há algum feriado deste mês? Sim E não Não tem feriado, tá? Agosto é o mês que não tem feriado Nós temos no mês de agosto aqui O aniversário da nossa cidade Mas não é feriado, tá? O senhor é tudo normal Letra G Que dia da semana é hoje? Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Hoje é? Sexta-feira Né? Número três Número três A B C E E Vamos lá, ó Responda a charada sobre o tempo Qual é o dia que nunca chega? O dia que nunca chega É o dia de amanhã A gente fala amanhã Eu vou 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 Letra B Um pai com doze filhos Cada um com vinte e oito, vinte e nove, trinta ou trinta e um outros filhos Quem são esses? O ano E os meses do ano Que o ano tem doze meses e cada mês tem uma quantidade de dias, né? Todos gostam de medir, mas ninguém quer ver passar A gente mede o tempo, mas cara, ele fala, nossa, como o tempo passa rápido, né? Então, isso, o tempo está passando devagar Letra D O que é que nunca volta, mas está sempre indo? É o passado O passado O que já passou, não vai voltar, né? E letra E O que é que está sempre à sua frente, mas você nunca pode ver? O futuro Está lá na frente, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, ó Um cheiro, bom final de semana E até semana que vem O que é que é que você tem que ver? Obrigado.